Nosso presidente da comissão, Alex Manente, todos os nossos convidados, obrigado por terem vindo. Isso é importante para todos nós, para os segmentos. Eu costumo dizer, e já provei isso na minha lida política, que quando alguém é convidado para vir aqui, encara isso como uma oportunidade de vender o produto dele, de nos ajudar no que tange a legislação. E no caso do turismo, é trabalhar para divulgar. O Walter, que nos conhece há muito tempo aqui nessa lida de turismo, há 12 anos aqui, eu nasci na cidade turística, Águas Termais, em Gravatal, Santa Catarina, onde nós temos inúmeras praias, temos a Serra do Rio do Rastro, temos vinhos, temos cidade de modelo, temos cidade da cultura, nós somos um pequeno estado, mas que tem um potencial turístico importante. Essa questão dos cassinos, nós já estamos atrasados. Eu conheço amigos meus e até parentes que viajam para fora do país, principalmente aqui no Uruguai, porque lá tem cassino. É um divertimento, é lazer, ele gosta. E na vida, se a gente não fizer aquilo que gosta, qual a razão de viver? Por isso que o turismo propicia esta oportunidade para as pessoas. Mas eu quero aqui fazer algumas perguntas, é o seguinte. Primeiro, quando o... Daniel, eu conheço o Daniel, por isso que eu tenho a minha sessão, que é o Daniel. falou de levar o cassino, por exemplo, aonde não tem turismo, que o pessoal já vai. Não, eu concordo de levar para onde não tem, mas discordo de não trazer, porque aumentará e muito o turismo, vai gerar emprego, renda e principalmente a arrecadação de impostos, que os governos não enxergam isso, isso é um negócio maluco, parece que é feio falar disso, isso gera emprego, meu Deus, isso atrai turistas. Nós já viajamos parte do mundo defendendo o turismo. Eu fui secretário de Estado da Infraestrutura em Santa Catarina, viajei com o nosso saudoso governador Luiz Henrique, fomos à Alemanha lá para discutir com a Associação dos Aposentados, representando os aposentados com o Parlamento, para trazê-los, os aposentados, para conhecer o Brasil, em especial Santa Catarina, que nós tínhamos tomado a iniciativa. Por quê? Porque o alemão está entre os povos e dos países em que o aposentado mais ganha, tem uma remuneração maior. E eles costumam ficar muito só na Europa, ali próximo e tal, com raríssima sessão. Mas no aspecto quantitativo, é próximo. E nós queríamos levar a eles, como assim fizemos, surtiu efeito. Depois, não acabamos não investindo mais como deveríamos, que é um trabalho que deveria ser feito a Santur, que por causa dessa audiência eu irei sugerir em Santa Catarina, para que a Santur, junto com a Embratur, colaborar com o objetivo de atrair para que venha até o Brasil. Então eu defendo o cassino em todos os sentidos. Isso não justifica, e comprovadamente, onde tem cassino, desenvolveu. O cassino, quando nós falamos aqui, o Herculano falou, o deputado Herculano, sobre a infraestrutura, o cassino, ele motiva, ele incentiva e exige, os governos irão investir na área da infraestrutura, porque os hotéis, os restaurantes, os pontos turísticos irão exigir. Era isso que eu queria dizer, né? E por isso, a única coisa que eu gostaria que o Itanel incluísse é que levar para onde não tem, concorda, porque vai atrair. Mas não precisa deixar de trazer para onde já tem, porque vai ajudar ainda muito mais. E também, como legalizar? Odessa Pública também gostaria que você nos ajudasse. Eu sei que nós temos projetos, eu disse que o deputado de Santa Catarina, desse que nós, apresentou um projeto na época, apanhou uma reação e tal, mas isso aí é coisa do passado. Como legalizar? O que vocês poderão nos ajudar, sugerindo a alterar a legislação, propor alguma coisa para nós? Eu sempre falo que esta casa tem de tudo aqui. Aqui tem cantor, tem humorista, tem jogador de futebol, nós temos economistas, nós temos bancários, temos o médico, temos o detista. Aqui dá de tudo, tem até política, não é? Então, às vezes as pessoas, eu falo muito do Poder Judiciário, isso são meus amigos juízes que eu conheço. Temos que cuidar da legislação, nos procure. Nós temos que fazer uma reforma do Poder Judiciário com quem? Com o Poder Judiciário. Eu vou lá dizer o que é que eles têm que fazer. Até porque é o Poder, digo o que eles querem, que eles contarão conosco. Nós queremos a velocidade, que é um atraso para o país, esse nosso Poder Judiciário, que não é o assunto aqui. Então, por que aproveitar esses convidados aqui, a excelência que tomou a iniciativa, e já nos colocando à disposição de vocês, são autoridades da área, conhecem muito mais do que nós, para ajudar nós aqui a elaborar, mudar ou alterar a legislação. Acho isso aqui importante. Um outro assunto também, por exemplo, nós estamos falando aqui de cassino, mas eu me lembro que lá atrás nós tínhamos as loterias estaduais, que hoje não existem mais também. Por que não retomar as loterias estaduais? Porque eu me lembro de Santa Catarina, quando tinha a loteria estadual, e eu sou oriundo da Caixa Econômica Federal, fui gerente de 14 anos, nós que administramos até hoje as loterias, mas eu me lembro que lá a loteria do Estado ajudava as açapais, ajudava as entidades carentes, o combate ao câncer, aquelas entidades importantes que assistessem aos idosos. Tinha uma maneira, me lembro disso, não sei em detalhe aqui, e nós encaminhávamos os prefeitos, vereadores, lideranças, e algum percentual da arrecadação da loteria estadual ia direto para as entidades, que hoje o destino é outro porque é federal, vai em dinheiro mesmo, né, para o Zetano. Daria recolhendo. De repente, nós incluímos isso, liberando também as loterias estaduais. E também, um detalhe, nós temos o jogo do bicho. Todo mundo sabe que é contravenção. Não pode haver o jogo do bicho. Sempre houve, desde que eu nasci, porque agora eu comecei a entender, sempre teve o jogo do bicho e continua. Por quê? E, francamente, não querendo aqui levar para o lado de sonegação de impostos, que se legalizar eles pagam direitinho, porque nós não deixamos legalizar. Legaliza que eles pagam. Mas as pessoas gostam. Eu me lembro que eu era gerente na Caixa Coronel Federal de Araraguá, depois de Criciúma, e tinha um empresário bem-sucedido que vinha tomar café comigo quase todos os dias na Caixa Coronel. E ele disse, eu preciso achar o bicheiro aí, preciso jogar no bicho. Eu falei para ele, eu estou para te falar há muito tempo, mas eu não tinha tanta liberdade como tenho agora. Eu não te entendo por que tu joga no bicho. Vai jogar na... Há tempo não tinha a Mega Sena ainda. Vai jogar na loto. Tu acertar, resolve a vida, se já é. E a fézinha todo dia, que tem que valer isso. É cultura. As pessoas gostam. E alterar ele, ganhar o bicho. Mas ele acostumou. Vai dar cobra, vai dar o burro, vai dar o quê. É igual o futebol, faz parte do nosso dia a dia, diz que faz. O futebol, eu falei para vários profissionais, o jogo de 90 minutos ali, isso não é nada, isso não vale nada. Vale e acaba rápido. O negócio é uma semana antes, uma semana depois. Barulho, confusão, discussão. O jogador está com o joelho machucado, o técnico está para ser expulso. E aí cria a expectativa, a imprensa ganha. A imprensa hoje não vive mais sem o esporte. E é importante isso, porque nós precisamos do esporte. Então, eu só estou dizendo isso, que o assunto aqui vai muito além. A importância de nós legalizarmos o cassino. E fica aqui a sugestão, por lá do nosso presidente Alex, de repente nós detalhamos também a loteria estadual. Ninguém falou comigo não, eu peguei no ar aqui hoje. É ajudar com a arrecadação tantas entidades, filantrópicas, entidades que precisam de nós. E o jogo é importante. E joga quem quer. Ninguém vai lá jogar porque não quer. Ele tem consciência. E se ele estiver fazendo o que gosta, se eu vou fazer uma viagem na minha terra natal, que é turismo, eu vou gastar com um passagem, vou gastar com um hotel. Isso tem o custo, mas é o meu lazer. Então, quem quer jogar também tem o custo, vai lá pagar. E o jogo ainda tem a vontade, está sugesto de ganhar dinheiro ainda. Há um risco de perder e de ganhar. Então, parabéns, Herculano. Conte comigo nessa batalha aqui. Nós já estamos atrasados. Mas sempre há tempo para recuperar. Parabéns. Obrigado, Edinho. Estamos atrasados, mas acho que é o momento. O país precisa de dinheiro. E nós, aqui na comissão, estamos pegando um embalo. Eu acho que nós temos que aproveitar esse momento. Esse momento é muito importante. E Gramados, que é a cidade sua ali da Serra Gaúcha. O Gramado é uma cidade maravilhosa. Mas lá, eu estive lá. Lá respira. Eu acho que é a cidade mais turística do Brasil. Na minha opinião. Mais preparada. Mais preparada. O que tem de hotéis e estão construindo os hotéis. Um cassino lá, aquilo lá ajuda muito. Então, é uma cidade maravilhosa. Queria passar a palavra para o Alex Manente. Por ordem dos cristãos. Bom, eu quero, antes de mais nada, parabenizar essa audiência pública que vem exatamente pautar uma discussão que eu entendo necessária. Entendo que o Brasil, de fato, precisa avançar nesse tema. Nós temos inúmeros cassinos clandestinos no nosso país que não geram nem arrecadação para o país e não trazem o turismo como nós acreditamos. E o cassino é uma ferramenta de nós potencializarmos o turismo em várias cidades. Cidades que já existem como potencial e polos, como já foi citado, Caldas Novas, da deputada Magda Mofato, Gramado, mas também em cidades em que o governo do Estado possa integrar investimentos de infraestrutura para poder potencializar determinados locais. E não há sentido, mas nós temos um discurso, na minha opinião, muito demagógico de que o jogo é um jogo de azar e não consegue fazer com que nós potencializemos o nosso país com cultura e educação. Na verdade, nós precisamos dos cassinos para gerar renda, gerar emprego, gerar, inclusive, um padrão de educação que os cassinos exigem para ter seus trabalhadores qualificados e contratados. Esse é o grande desafio do nosso país. E como foi muito bem colocado pelo deputado Herculano, nós temos, de países que têm, na sua maioria, uma religião católica, nós somos o único país que não avançamos na questão da legalização. Se nós formos a Punta del Leste, em qualquer final de semana, metade ou mais da metade das pessoas que estão ali no cassino são brasileiros. Se nós formos a Las Vegas, grande parte das pessoas que estão ali são brasileiros. E se nós tivermos os cassinos com a diversidade e o potencial natural que o país tem, eu não tenho dúvida nenhuma de que nós, além de fazermos esses brasileiros utilizarem o turismo local e os nossos cassinos, nós teremos condições também de fazer com que diversos estrangeiros estejam aqui para poder trazer as divisas que nós precisamos. Nós vivemos em tempos de muita crise econômica, crise de produção, não temos muitas perspectivas para esse ano e para o próximo ano, conversamos com diversos setores da economia e observamos que o ano que vem pode ser um ano mais difícil do que este ano e nós precisamos buscar, nesse momento, alternativas, não apenas para a arrecadação do governo federal, que também será fundamental. Nós sairmos de dívidas sem criar novos impostos, sem onerar o cidadão comum, mas será fundamental para que o país possa se desenvolver com qualidade, possa se desenvolver gerando emprego e renda para a população. Nós não podemos pensar simplesmente no imposto que será arrecadado, que já será de grande valia para que o governo federal supra o déficit que existe, mas também pensarmos na qualificação e na educação que teremos da nossa população. Eu não tenho dúvidas de que esse é o momento, e sinto, deputado Ardinho, que o senhor falou de algo importante, que tempos atrás quem falasse de liberação de cassino e de jogos no país seria punido pela própria sociedade, hoje eu vejo muito diferente do que nós tínhamos em tempos atrás. Hoje, se nós fizermos aqui uma pesquisa na Câmara dos Deputados, vamos ver que mais da metade dos deputados é favorável à liberação dos cassinos e jogos no nosso país. E nós não podemos continuar com essa demagogia de que o país não tem cassino. Tem muitos cassinos clandestinos em todas as cidades, nem que seja apenas para jogo de baralho, mas existem cassinos. Por isso, precisamos avançar e avançar rapidamente. A audiência pública que hoje está sendo realizada por autoria do requerimento do deputado Herculano Passos é, sem dúvida, um primeiro passo que a Comissão de Turismo dá em defesa a partir de agora. E acho que esse é o grande objetivo da audiência, deputado Herculano. Além de ouvir e contribuir com as sugestões de todo o trade turístico, nós, a partir de agora, fazemos da Comissão de Turismo, da Frente Parlamentar, ações propositivas e objetivas para poder avançar na regulação do cassino no Brasil. Muito obrigado pela oportunidade. Parabéns pela condução dos trabalhos. Obrigado, presidente. Queria passar a palavra agora para o deputado Goulart. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar o meu amigo... Queria falar só um segundinho que eu tenho que sair. Estou me chamando aqui e eu não quero perder a oportunidade de fazer uma pergunta. Pode fazer. Mas depois, eu só gostaria que você respondesse a posto, porque eu tenho o departamento de médio que faz 17 horas. Não passe 30 segundos. Eu recebi aqui o documento interessante, a exposição do motivo da campanha de projeto de lei, regulatando a empresa e a exploração do jogo do bingo. Há uma confusão na interpretação da população do Mato Geraldo, o jogo do bingo com o cassino. O jogo do bingo, ele é importante. Até porque já existe, diz aqui, é verdadeiro. Tem bingo na escola, tem bingo na igreja, tem bingo. Então, eu gostaria desse assunto, hein, Goulart, de pôr nós avançados nisso, para nós misturar essa questão de cassino e bingo, que eu acho interessante, só para dizer isso. Obrigado, colega. Valeu, Edinho. Edinho, só antes de você sair, você falou uma coisa que eu não concordo aqui, que esse negócio de futebol é uma semana antes e depois que acaba rápido. Porque para quem não tem amor? Quem é corintiano, futebol, 365 dias por ano, intensamente. Eu tenho pena de quem não... Eu sou o Botafoguense, nós somos campeões antecipados antes de ter... Eu espero que você torça um dia para o time grande, você vai ver o que é isso. Mas, então, pessoal, eu estou muito feliz aí com o Herculano, porque sempre tem iniciativas como essa, né, de participar do debate. Foi criada aqui a Comissão do Marco Regulatório dos Jogos, mas a Comissão de Turismo e a Frente Parlamentar de Turismo não pode ficar fora, muito pelo contrário, ela tem que fazer esse debate paralelamente, que é de fundamental importância. Existe uma ignorância total a respeito dessa questão da regulação dos jogos no Brasil. Fala-se muito do bicho. Eu acho que o jogo mais honesto que tem no Brasil é o bicho. É, contravenção. Contravenção porque hoje tem sequestro do recolhe do bicho e o bicheiro tem que pagar pau no meio do caminho, então não devolve o recolhe, entendeu? Então, se por acaso majorar e regularizar, certamente não tem corrupção. Pessoal, porque o Carnaval banca isso, banca o bicho? Banca nada. Bicho hoje, com a concorrência que tem na Caixa Econômica Federal, não banca mais nada, entendeu? Então, tem que encarar a coisa de frente. É importante que o momento no Brasil propicia essa aprovação. E que existe uma miopia também no que diz respeito a onde está lá. Tem que se discutir isso. Acho que é muito importante o nosso segmento, que eu me considero um membro da questão do turismo, eu, o Herculano, o Alex, o Edinho, a nossa deputada Magda, porque nós somos um militante do turismo. Temos muita coisa a ser discutida. E os jogos, a questão que se fala muito, é importante essa questão aqui hoje dos cassinos, conhecemos cassinos aí no mundo inteiro. E aqui no Brasil, hipocrisia danada. Não pode isso, não pode o quê, mas todo mundo faz. Eu estou com um projeto aí, por exemplo, para liberar a cerveja no estádio. Todo mundo bebe. Aquela água do gelo que tem ali na porta do estádio, ninguém sabe de onde vem, onde foi feito aquele gelo. Mas o cidadão fica lá tomando a cervejinha do lado de fora. Às vezes passa até mal, por causa de alguma bactéria que pega daquele gelo que está ali. E depois, não pode beber durante o jogo, sai do jogo e vai beber depois. Assim é o jogo. Nós sabemos que está tendo jogo em cada esquina. Ninguém está pagando nada. Muitas vezes está pagando pau. Nós temos que... O governo tem que ter coragem de assumir. O parlamento tem coragem, tem que ter coragem de assumir. E está tendo. Está discutindo com seriedade. Tivemos outras oportunidades aqui para ter os jogos regulamentados. Em função de um monte de conversa atravessada por baixo do pano, todo mundo sabe no que deu. Agora, não. Não tem que ter conversa por baixo do pano. Todo mundo tem que assumir a sua responsabilidade. A Comissão de Turismo, por iniciativa aqui do meu parceiro, meu amigo, o Herculano, teve a iniciativa de ter essa audiência pública. Neste momento, está tendo outra audiência pública, que eu vou para lá, da Comissão do Marco Regulatório. E vamos resolver. E, infelizmente, o governo tem um bocão também, que é uma coisa de louco. O jogo a ser regulamentado, meu amigo Marquezelo, que é outro parceiro, que temos trabalhado muito nessa Comissão do Marco Regulatório, nós temos o... Não vai pensar que o imposto é o imposto daquele tamanhão que o governo pensa. Senão, não vai ter jogo aqui. E tem que ter, como o Herculano falou, nós já batimos hoje no café da manhã, o pagamento do prêmio tem que ser uma coisa considerável. Porque hoje, no bingo, nos bingos que tem por aí, 99% é para o bingueiro, para o proprietário do bingo. E uma parte pequenininha vai para o jogador. Então, o Herculano mesmo citava, o cara que vai jogar no joque, sabe que lá 65% é prêmio, 35% é para casa, e depois o cara acaba na segunda jogada entrando aquele prêmio. No fundo, o jogador nunca ganha. Mas o governo tem tudo para ter essa diferença que nós estamos tendo no caixa, tirado dos jogos, do turismo, da gastronomia. E nós temos que ter toda essa relação que os senhores são profissionais, quer seja da Embratur, as pessoas, você que sugeriu o projeto, quando daquela oportunidade que se discutiu aqui com o doutor Ziris. Enfim, eu acho que vocês serão fundamentais a partir de agora na comissão do marco regulatório, aqui na comissão de turismo, para que a gente possa trazer para o caminho certo, para o caminho que não leve ao jeitinho brasileiro. Obrigado, parabéns, Herculano. Desculpa que eu vou agora numa consulta, que eu comemorei muito o jogo, o título do domingo, e alguma coisa está errada. Obrigado, Goulart, pelas palavras. E o Goulart é corintiano e eu sou palmeirense. Em quarta-feira, normalmente, a gente vai assistir o jogo aqui, em Brasília, né? Eu, ele e o Andrés. Então, eu pego dois corintianos roxos e eu de palmeirense. Imagina, eu preciso de você, Marques Zé, comigo lá, para a gente debater junto. Bom, eu queria passar a palavra para a deputada Magna Mofato. Obrigada, senhor presidente. Antes de mais nada, eu gostaria de saber como que a gente pode trocar de time. Se apaixonado no Corinthians, como é que pode ir para o Palmeiras? Eu sou palmeira. De qualquer maneira, obrigada, senhor presidente, pela palavra. E eu costumo dizer que a Males que vem para bem. O aperto que o governo federal está passando de recursos, deu essa possibilidade, essa chance de abrirmos essa discussão. Uma discussão de extrema importância e que o governo está realmente ansioso para que a gente consiga dar andamento nesse projeto e que tenha um final feliz. Feliz o deputado Edinho Bess quando fez a colocação da extrema importância da participação do segmento nesse momento. O momento é extremamente oportuno para fazer as emendas necessárias dentro do projeto que está em discussão. Vocês todos sabem que existe uma comissão especial que está tratando desse assunto, onde muitos dos membros da comissão de turismo fazem parte também da comissão do marco regulatório dos jogos de azar. Isso porque todos nós sabemos que é parte viva os jogos do lazer, é parte viva do segmento turístico, andam de mãos dadas. Então, é um item que, com certeza, o turismo e a comissão e os parlamentares que estão ligados ao turismo estão participando ativamente. O que eu vejo que está, de repente, fazendo alguma falta, que numa audiência dessa, sem crítica nenhuma, deputado Herculano, mas eu vejo que é importante que leve à mesa as discussões para, na hora da discussão, poder haver o convencimento do contrário. Eu tenho as minhas convicções, mas vejo da importância de ouvir a todos para ver se as minhas convicções estão certas ou se eu devo repensar para mudar. Eu ouvi aqui falar pelo senhor Márcio Santiago que existem bingo em igrejas. Eu não tenho conhecimento, não frequento igrejas, porém, tenho conhecimento de que a bancada religiosa é contra esses jogos de azar. A igreja, em geral, é contra os jogos de azar. Então, eu acho que num debate como este, seria importante que os parlamentares que representem as igrejas estivessem presentes para questionar, para ouvir também e serem convencidos do contrário, porque é uma matéria que vai ser votada em plenário. E, de repente, vai ser discutida apenas quando for para ser votada em plenário, ou é importante que seja discutido antes para que haja o convencimento deles, com certeza, porque a maioria absoluta quer que aconteça os cassinos no país, que haja o convencimento de que os jogos de azar não é pior do que esses bingos que acontecem nas igrejas. Pelo contrário, só joga quem quer, como só vai na igreja quem quer. Então, eu vejo como importante o contraditório, porque hoje nós vimos aqui só colocações favoráveis. É bem verdade que discussões se vai ter só em cidade de interior, cidade que já tem estrutura, em cidades que precisam de desenvolvimento, que vai ser muito difícil, de acordo com o que o deputado Herculano Passos falou. A cidade que não tem estrutura absolutamente nenhuma, pode até permitir que se tenha um cassino. Agora, até chegar lá a infraestrutura necessária, é muito caminho a ser andado, e realmente o governo hoje não tem recursos para poder fazer esses investimentos. Então, o importante seria que realmente se aproveitassem estruturas existentes em cidades turísticas, principalmente de interior, porque as capitais já têm os seus atrativos, as cidades grandes, litorâneas, principalmente, têm os seus atrativos grandes, por sinal, e as cidades turísticas, seja instâncias hidrominerais, os mais diversos segmentos, já têm uma estrutura instalada, seja de rodovias de acesso, seja de fornecimento de uma mão de obra que já tem alguma prática no receber o turista, precisaria se profissionalizar no segmento, que é um segmento totalmente novo para nós todos, teria que ter o treinamento, com certeza, porém, são situações que eu não diria que são obstáculos, pelo contrário, seriam facilitadores, aonde nós estaríamos dando oportunidade daquilo que é mais importante para todos, geração de emprego, distribuição de renda, que é o que os empresários, a maioria absoluta, veem a possibilidade. E, é claro, quem investe quer o retorno, e ao ter o retorno, eu acredito que, possivelmente, o governo, a Receita Federal, seja lá quem for, vai ter que ser ouvido também nesse percentual de distribuição, porque se o percentual de distribuição também não for benéfico para o investidor, que o investimento em cassino é pesado. Eu acredito hoje que o país não possui nenhuma fábrica de máquinas de jogos, então, a maioria absoluta, com certeza, vai ter que ser importado, teria que ter manutenção para isso também. Então, é importante que seja analisado com critério, antes de uma decisão definitiva da distribuição do que vai haver. Por isso que eu vejo que a discussão não só é longa, como de extrema importância, e a participação do segmento também é de extrema importância para uma decisão do que vai ser feito no relatório final. Ficou também uma preocupação que eu tenho ouvido de várias pessoas do segmento. Parece que tem uma segunda matéria desse mesmo segmento sendo analisada no Senado, onde permitiria máquinas de caça-níquel em qualquer espaço, em bares, restaurantes, em qualquer porta aberta, teria a possibilidade de ter os caça-níqueis. Eu acho isso perigoso, onde teria a possibilidade, inclusive, de menores, ou crianças, ou pessoas de poucos recursos, que é a grande preocupação das igrejas, que pessoas com pouco recurso acabem se viciando e não saiam de uma máquina de caça-níquel, onde acabem levando a família toda a se endividar. Eu acho que isso deve ser acompanhado, deve ser visto, deve ser discutido para que isso não ocorra de fato. e quero fazer uma pergunta, deixa eu ver para quem que eu anotei aqui, para o Sr. Walter da Embratur, é da Embratur, Sr. Walter? Onde ele fala que precisa preencher o espaço dos Jogos Olímpicos que vai acontecer no Rio de Janeiro logo após 2016. Eu vi uma apresentação do prefeito do Rio de Janeiro, onde eles já estão trabalhando no que será feito no futuro desses espaços que foram construídos especificamente para a Copa. Com isso, eles não estão colocando ainda como alternativa os cassinos. Então, é uma coisa que vai acontecer, talvez até mais rápido, do que a instalação de cassinos. Mas fica aqui também o questionamento com relação a isso, para que seja analisado essa intenção do prefeito do Rio de Janeiro com relação à pós-Copa, o que vai acontecer com esses espaços dos Jogos Olímpicos. De qualquer maneira, essas as colocações e com certeza o país tem muitos pontos turísticos no interior onde já tem capacidade de hotelaria para receber os cassinos. E essa capacidade de hotelaria já seria um grande passo dado para que realmente pudesse, num espaço curto de tempo, ser instalados os cassinos, sem, contudo, precisar dos grandes recursos em infraestrutura. Era o que eu tinha, senhor de presidente. Deputada Magno, obrigado pela exposição, pelo posicionamento. no caso aqui, nós convidamos, até para fazer um contraponto, a Caixa Econômica Federal, e ela não veio, eu acho que o governo está guardando o debate aqui no Congresso, e aí vai se manifestar. E também, eu tive, algumas rádios me ligaram para perguntar os prós e os contras. Contra de igreja não se falou, mas a questão de lavagem de dinheiro, que seria um posicionamento contrário à legalização do cassino. Mas lavagem de dinheiro é uma coisa que não procede no meu ponto de vista, porque dinheiro circula em todo lugar. Vai circular em mais um lugar. E lavagem de dinheiro lava quem quer e quando pode, de alguma forma. Até o jogo do bicho pode ser lavagem de dinheiro. Enfim, tem um monte de jeito de dinheiro circular sem ser de uma forma mais contabilizada. Então, isso daí não é argumentação que possa prejudicar a regulamentação do cassino, na minha opinião. Então, eu queria passar a palavra para o senhor Walter Ferreira, que foi feita a pergunta. E depois eu vou passar para o deputado Nelson Marquezelli, que é um grande... Também aqui não tem ninguém contra, eu acredito que nem o Nelson, até porque nós já conversamos antes, o Nelson é favorável a essa regulamentação, até por tudo que foi dito, arrecadação de impostos, geração de emprego, trazer divisa para cá e não levar para fora, é muito forte essa argumentação. Nós não podemos perder a oportunidade da maré favorável até no Congresso, por todos que nós estamos conversando e convencendo da importância da regulamentação dos jogos neste momento aqui no nosso país. Então, nós temos que formar uma corrente para que a gente possa pôr todo mundo para meditar, analisar e ver que é importante. Agora, uma questão de religiosidade, a Caixa Econômica é concorrente por causa dos jogos, da loteria? Não é. A Igreja é concorrente porque vai arrecadar e quem vai na Igreja e dá o dízimo não é o que vai jogar. Então, cada um faz o que quer. Não tem concorrência aqui. O que nós temos que ver como parlamentar é o interesse do nosso país. Essa é a nossa... E não é obrigado a esse jogador quem aprova uma lei dessa. Ele está vendo o que é bom para o país. Nem todo mundo, a maioria dos parlamentares que, acredito que quase todos, não vai no cassino e fica jogando. Mas ele entende da necessidade e a importância do movimento que faz o jogo, da importância para o turismo e esse fórum aqui, a Comissão do Turismo, que tem que debater esse assunto. Então, eu queria passar a palavra para o senhor Walter Ferreira. Obrigado. Obrigado, presidente. Deputada, eu posso não ter sido claro na minha explanação quando eu fiz a abordagem que a nossa preocupação, na verdade, é que os grandes eventos, quando a gente lançou o Plano Aquarela em 2009, tentando entender o impacto dos mega eventos na economia turística brasileira, é que a grande percepção era o impacto de imagem. A questão da infraestrutura, ela é muito importante, ajudou bastante, está aí o aeroporto de Brasília, está aí o aeroporto de São Paulo, quer dizer, o legado de infraestrutura, ele foi muito importante, mas na nossa questão da promoção internacional, o primordial é o legado de imagem, a ocupação da imagem brasileira no exterior, como é que essa imagem é tratada, como é que ela é trabalhada, e como é que a gente depois consegue manter o mesmo nível de divulgação do Brasil no exterior, pós-mega eventos que a gente não vai ter mídia espontânea. não é questão do prefeito como a senhora citou, a vossa excelência citou corretamente, ele está falando sobre a utilização da infraestrutura disponível, eu não estou preocupado com a utilização da infraestrutura disponível, eu estou preocupado com a divulgação da imagem do Brasil no exterior quando a gente não tiver mais mídia espontânea, foi o que o deputado falou quando ele falou da mídia que vai ser uma possível discussão futura sobre isso, quer dizer, a gente precisa se preocupar sobre essa questão e eu não quis trazer, eu sou órgão de governo, eu não quis trazer discussões sobre orçamento, contingenciamento, mas o Márcio trouxe algumas informações sobre isso aqui, a nossa preocupação é como é que a gente mantém a divulgação do Brasil no exterior pós os mega eventos, como é que a gente pode manter essa promoção internacional e pode manter esse legado de imagem em prol do turismo brasileiro. E aí sim, se a gente dá regulamentação, não é uma única saída, mas como todos vocês citaram aqui, vossas excelências citaram, a importância da arrecadação, se parte dessa arrecadação e parte dessa regulamentação carrear para a promoção turística internacional do Brasil, da imagem do Brasil, que é o que tem feito diversos países, que tem regulamentado os cassinos, tem feito isso. Parte da arrecadação, eu sei que isso, receita vinculada na área econômica, é uma heresia você falar sobre isso, mas não deixa da gente, eu não consigo pensar sobre esse assunto sem pensar numa vinculação da promoção da imagem do Brasil no exterior. Alguém? Obrigado, Walter. Deputado Nelson Marquezelli, São Paulo. Muito obrigado, presidente Eugurano, parabéns aí pela mesa, parabéns pela mais uma movimentação aqui nesse sentido. Eu acho que a decisão de se fazer o marco regulatório no Brasil dos jogos é uma medida inteligente, certo? Joga quem quer e o planeta tem mais de 2 bilhões e meio de pessoas que jogam semanalmente e não vem no Brasil jogar. Mas nos países que tem o jogo regulamentado. nós temos um cartão de visita que é nossas belezas naturais, o nosso povo é afável, recebedor, e nós temos condições de trazer grande parte desses jogadores acostumados para o Brasil. A decisão é de governo. O jogo já existe no Brasil. 220 mil pontos de venda do jogo de bicho, que não paga nada para o governo. Deve pagar para alguém na periferia do governo, certo? Nós temos jogos clandestinos no Brasil numa quantidade incalculável. É difícil a cidade que não tem o seu cassino entre aspas. Funciona, o pano verde funciona em muitos lugares. Vários clubes, até agora mesmo, um amigo de Santa Dé ligou porque com essa onda de querer organizar, o delegado foi lá e fechou cinco casas de bingo, que estava funcionando há muito tempo. Só que não paga imposto. O governo movimentou-se para arrecadar. Fazer arrecadar. A regulamentação dos jogos no Brasil partiu para a regulamentação do jogo marco para poder arrecadar. E essa comissão instalada que nós fazemos parte, ela veio para fazer uma regulamentação onde o governo não vai pôr dinheiro. Quem vai colocar dinheiro é o investidor. E se não queira fazer uma regulamentação para ele botar cassino na Amazônia, ele vai colocar onde ele acha que deve ter retorno do investimento dele. Então, vai-se fazer um marco regulatório permitindo algumas limitações, mas vamos deixar livre o empresário para investir aonde ele deve investir. Todo mundo deve falar o número de empregos, o número de turismo, o número de arrecadação, tudo isso nós temos mais ou menos levantado de 24, 28, 30 bilhões que se perde. O pôquer está levando de 4 a 5 bilhões de reais e é feito no Brasil por ano, sem ser tributado. Vai ser agora tributado. Nós achamos o cálculo que citei na comissão que começa aí com de 20 a 30 bilhões, mas dentro de 4, 5, 8 anos está numa faixa de 70 a 100 bilhões de arrecadação. Não pode desprezar uma arrecadação de tamanho forte. Se você for no Uruguai, 50% é brasileiro que está. Se você vai na Argentina, 50% é brasileiro que está. Se você vai em Las Vegas, a quantidade de brasileiros jogando lá é grande, é muito grande. Se você pega os navios que vêm fazer aqui, o turismo no verão, eles relatam que a passagem e a alimentação empata. O que dá lucro é o cassino. O cassino que sai que é o lucro praticamente líquido dos navios que vêm no Brasil. Então, se é um desejo de arrecadação, que é um desejo de lazer, que uma regulamentação, ela é inteligente, porque hoje com a informática que existe, com a tecnologia que existe, não tem desvio, já conversando com gente de Mônaco, de Mônaco, Macau, Las Vegas, não há desvio, o controle é perfeito. E isso vai ser implantado no Brasil também. Quer queira a igreja ou não, e isso de igreja, falar de igreja também, é uma hipocrisia muito grande, certo? Porque eu estou cansado de ir em Las Vegas e de ver pastor jogando, pastor frequentando, religioso frequentando, certo? Então, quando tem um discurso aqui, tem uma operação diferente lá fora. Quem viaja também nesses navios, é só viajar e observar, você vê que a coisa não é como dizem. E também não há essa rivalidade aqui, não. Você comenta algumas aqui, que é defesa de voto. É o negócio para manter o eleitorado dele. Não passa disso, certo? Conversava agora há pouco mesmo com o pastor José Benço, que é do meu partido, ele é favorável. O cara que tem três mil igrejas no Pará, você fala, que é isso, precisamos regulamentar, vamos fazer. Esse pessoal que já está operando tem que pagar. Tem que pagar. Nós temos que fazer uma arrecadação nessa área que é substancial. então eu quero te parabenizar pelo trabalho, o turismo vai ser fundamental para ajudar esse evento. O cara que não vem jogar, muitas vezes na família, ele joga, a família passeia, vem fazer turismo, vem comprar, vem visitar, vem conhecer, certo? Não vem a família inteira jogar. E ele não vem sozinho, ele vem com a família. Então isso é importante. Eu acho que tanto todos vocês que estão milito na área têm de ajudar, se organizar, que no fundo, no fundo é mais uma fonte de renda para o país que é importante. Se você vê isso no planeta, quantos têm, quantas recadas e de repente o Brasil pode liderar, certo? Um segmento que é útil para a saúde, útil para a educação e útil para a geração de emprego. Parabéns a todos, continue, nos ajude a fazer um bom marco regulatório. Isso que é importante. Obrigado, deputado Nelson Marquezelli. Eu queria passar a palavra agora para alguém que queira se manifestar. Pois não, é o Mário Augusto Ribas Nascimento, é isso? Isso, que é da Agricultura e Turismo, coordenador da CNM. Bom, inicialmente, presidente Herculano, nossos cumprimentos. Parabéns pela iniciativa. O senhor que preside a Frente Parlamentar Mista do Congresso Nacional do Turismo e que foi e teve iniciativa por essa audiência pública para debater a situação dos cassinos no Brasil. O presidente Paulo Zilkowski, que para transmitir mais uma vez um abraço, a CNM está particularmente muito interessada nesse tema, esse tema despertou o interesse dos prefeitos de todo o Brasil. Já estão fazendo contato, articulando, nós queremos acompanhar o trabalho que envolve todo esse marco legal envolvendo o marco relatório dos jogos no Brasil. Encaminhamos hoje no seu gabinete um documento que protocolamos assinado pelo presidente Paulo Zilkowski no sentido de nos colocar nossa estrutura à sônia parlamentar toda à disposição para trabalharmos naquilo que é de interesse dos municípios de todo o Brasil. Porque jogos existem em todo o Brasil. então é uma fonte importantíssima certamente da arrecadação. Na crise tem aquela letrinha que tira o S CRI e essa iniciativa é uma iniciativa importante que nós achamos fundamental para o Brasil neste momento. Em relação aos cassinos o importante é que possa trabalhar como um todo a questão do marco relatório dos jogos do Brasil. Cassinos também. Porque há muito interesse no tema. Muita disputa pelo tema. Aqui nós vimos vários manifestantes aqui que se manifestaram deputados e lideranças no sentido de instâncias dos minerais quem vai ser beneficiado qual é a cidade essa vai ser uma discussão muito grande em relação aos cassinos no Brasil. E há muito interesse. Hoje eu falava com o prefeito de Ouro Preto presidente da Organização Brasileira da Cidade do Patrimônio Mundial e depois liguei para o secretário de Turismo de Olinda que o Renildo Calheiros apresenta a Associação Brasileira das Edades Históricas Turísticas que tem interesse no tema. E pedindo para que viesse em nome da Cidade do Patrimônio Mundial e das Cidades Históricas também e que faça também em nome da CNM dizer do interesse nosso em discutir esse assunto. Porque representa certamente para entrar muito no que se refere a questão da arrecadação de impostos. aqui o senhor dava um número de 20 bilhões de reais no primeiro ano só em cassinos é isso né? E se nós ampliarmos um pouco para a questão dos jogos no Brasil vamos vanificar o montante certamente que vai envolver de recursos de tributos que vai ser importante aqui colocou o presidente o diretor da Embratur para a promoção do Brasil no exterior aí depois vai haver a discussão do que o governo será utilizado o governo federal no que compete na par do governo federal vai definir a sua utilização e a questão da promoção no exterior do Brasil pode ser uma pauta e é uma pauta importantíssima que vai ajudar muito depois agora da Copa do Mundo e agora o ano que vem nas Olimpíadas que é fundamental uma ação estratégica do país nesse sentido para aproveitar essa oportunidade nós não temos o direito de perder essa oportunidade que o mundo está dando ao nosso país então entra a questão dos jogos nesse processo de regulamentação esperamos que agora seja regulamentado a senhora é uma pessoa bem capacitada que tem todas as condições articuladas sério e pode fazer um trabalho belíssimo na comissão que não tivemos outras oportunidades então a CNM agora é parceira vai estar ao seu lado junto da Comissão do Turismo da Câmara junto aqui ao Congresso Nacional colocando a sua estrutura a CNM para junto aos deputados junto às bancadas os prefeitos de todo o Brasil junto aos seus parlamentares articular essa ação no sentido da regulamentação desse marco regulatório de jogos no Brasil e os cassinos entram aí como uma questão importante aí foi falado aqui das cidades minerais das cidades turísticas tem as cidades patrimônio mundial também que o prefeito me fala são 12 do Brasil pequenas cidades algumas delas que precisam desenvolver o turismo tem as cidades históricas aí é um outro debate há muitos interesses no processo e a comissão aqui e o trabalho da Câmara e do Senado vão ter que ter um Congresso Nacional decidir esse assunto e nós estaremos juntos para participar queremos contribuir nesse processo então fica também aqui o abraço do prefeito de Ouro Preto do senhor Leandro Filho que é presidente da Organização Brasileira das Cidades Patrimônio Mundial e do Reino do Calheiros que é prefeito de Olinda e o município de Olinda preside a Ação Brasileira das Cidades Históricas Turísticas do Brasil são quase 300 municípios declarados patrimônio histórico nacional pelo IFAN no Brasil muito obrigado e parabenizo a toda a equipe e sua equipe o senhor ao deputado Alex Manente que aqui esteve anteriormente pelo trabalho fundamental para o turismo desenvolvimento do turismo em todo o nosso país muito obrigado obrigado Mário Augusto manda um abraço lá para o presidente Paulo que eu quando fui prefeito de uma instância turística sempre fui filiado a CNM e participando dos debates aqui no Congresso Nacional na marcha dos prefeitos enfim a CNM é uma entidade muito respeitada a Confederação Nacional dos Municípios queria passar a palavra agora para o Paulo César Galindo presidente do Sindicato de Hotéis Restaurantes Bares e Similares Boa tarde a todos primeiro lugar queria agradecer ao deputado Herculano a oportunidade de estar aqui a seu convite nesta comissão em um assunto tão importante aqui para todo o Brasil eu milito há mais de 33 anos no setor de turismo e essa discussão eu participei quando era presidente da Brasil Nacional há 12 anos atrás aqui nesta mesma casa e onde a gente chegou muito perto mas bateu na trave mas não conseguimos furar o gol porque era a época de transição política e de eleição e como se sabe todos os políticos normalmente quando é tema bastante polêmico procuram adiar até mesmo por conta para que não coloque nas suas bases assuntos polêmicos mas o que eu retiro daquela época que eu vi é uma coisa muito importante que a gente avançou muito é a questão de você conseguir elementos ou seja trazer elementos nessa discussão para que convença os demais deputados ou a sociedade para que a gente feche todas as portas que normalmente as pessoas sempre colocam aquelas que se colocam conto como o caso da igreja como o caso da própria de algumas alguns segmentos da sociedade e eu uma coisa muito interessante que eu queria me colocar à disposição e como eu estou vindo pela primeira vez eu não sei se já foi feito mas eu vejo que aqui a gente vai muito aqui tem uma coisa muito importante para ser discutida a questão da legislação e como eu sou da área de restaurantes digo ninguém inventa batata frita todo mundo melhora batata frita bota um tempero a forma de fazer então seria muito interessante se não fez essa comissão trazer a legislação americana e a legislação dos cassinos austras porque eu sou muito ligado à diretoria dos cassinos austras e posso ajudar nessa ponte de trazer um representante que são mais de 95 cassinos no mundo uma organização muito séria inclusive no cassino austra faz parte do conselho até o ministério da fazenda participa do cassino austra até mesmo o banco austera que é um banco do vaticano participa acionariamente nos cassinos austras e assim por exemplo para a igreja mesmo como coloco muito que a questão é a família a proteção da família que o cassino normalmente estraga a família aqueles jogadores impulsivos o cassino austras tem na legislação dele um um conselho que só é basta alguém alguma pessoa da família fazer uma queixa e aquele cidadão é proibido em todas as redes de cassinos de entrar ou seja porque é uma coisa muito controlada como se fosse você viajar para o exterior quer dizer você para entrar no cassino você precisa estar cadastrado como os maiores cassinos do mundo é hoje enfim e essa questão interessante que eu vi o Walter colocar aqui o cassino ele na austra ele retroalimenta o turismo então ele tem um percentual de promoção turística não sei se é 3 ou 4% não me lembro na época tem um percentual que vai exatamente para o esporte tem um percentual que vai para a cultura para exatamente desenvolver a cultura do país e para o social então é uma cesta de moedas que atende ou seja o impacto que causaria a sociedade e convence todas essas forças e isso é uma coisa que Cassino a Austra tem mais de 50 anos então toda a Europa então são as duas os dois grandes grupos no mundo o Cassino a linha americana e a linha europeia então acho que trazer aqui para a discussão toda essa legislação como é que funciona lá e até mesmo aproveitando toda essa o que já existe e a gente procurar fazer uma força tarefa aqui na comissão onde se adapte a realidade brasileira eu acho que seria de muito bom a gente queimaria muitas etapas porque a gente sempre vai esbarrar nessa questão da distribuição do retorno da questão da segurança até mesmo da fiscalização que foi colocada aqui para que não haja nenhum perdedor nessa nova oportunidade e eu queria dizer realmente que o Cassino ele vai alavancar ainda mais o turismo porque por exemplo na minha cidade de Natal hoje é a única atividade econômica que está em ascensão Natal está tendo 15% do turismo está cresceu esse ano está crescendo acumulado mais do que 2014 então vejam senhores como o turismo pode salvar uma região pode salvar imagina com um diferencial competitivo de a gente trazer para o Brasil cassinos também porque 75% dos maiores países do mundo tem cassino mas por que o Brasil não tem? então nós estamos atrasados eu acho que essa oportunidade eu saio daqui feliz com essa comissão de ver que existe um consenso realmente nessa comissão a gente aqui não viu ninguém levantar uma bandeira porque é contra ou se explicar porque é contra eu acho que o Brasil está num momento de crise e o turismo pode salvar o Brasil e com a vinda do cassino ele pode imediatamente trazer muito mais turismo até mesmo porque a gente ainda como foi colocado aqui nós ainda não aproveitamos a oportunidade da Copa do Mundo do legado da Copa porque está aí a Embratul o Ministério do Turismo sem dinheiro para fazer esse pós-Copa pós-Olimpíada então essa retroalimentação através do cassino seria uma grande saída criar-se um fundo de turismo como alguns capitais do país tem para que fosse investido na promoção turística do país então eu quero me colocar aqui à disposição eu acho que é uma oportunidade ímpar eu queria parabenizar todos os membros o deputado Alex também concordar aqui com todos os nossos assessores que foram muito felizes nos seus argumentos e estou aqui à disposição para os senhores participar ajudando para que a gente consiga realmente chegar a um grande projeto para o Brasil obrigado obrigado Paulo César pelo pronunciamento até pela experiência né